Por meio de um pedido de Monsenhor Jonas Abib, surge uma bela missão, a de arrecadador da Canção Nova. Eu tive a graça de ser a primeira ali, dos primeiros a trabalhar com sócio quando a rádio começou em 1980. O padre Jonas me chamou e disse, olha, você vai buscar ajuda para nós pagarmos a rádio. Os arrecadadores são aqueles que vão de porta em porta todos os meses para recolher as contribuições dos sócios. Nós vamos à casa da Denise, que esteve no primeiro grupo de arrecadadores da Canção Nova. Olá, Denise. Tudo bom, querida? Tudo bem, obrigada. No começo era a única maneira de chegar à manutenção da rádio lá. Era a única maneira, já que não tinha propaganda. Hoje tem os sócios por boleto, por pix, por tudo, né? Mas antigamente não. Tinha um grupo de pessoas que pegava um grupo de pessoas do setor dela, do bairro dela, e ia de casa em casa, pegando as contribuições, fosse a contribuição que fosse. E depois, no final do mês, a gente fazia uma reunião e eles me davam tudo aquilo que arrecadava, com recibo, tudo direitinho. Aí eu vinha para casa, colocava tudo em ordem, no outro dia, levá-la para a Canção Nova, o que foi arrecadado em Cruzeiro e outras cidades. Denise guarda com carinho o primeiro caderno que usou em 1982 para administrar as doações. Mesmo com tantas outras formas de ajudar a Canção Nova, ainda há quem prefira contar com os arrecadadores. Apesar de que hoje já diminuiu muito, que quem pode pagar para o boleto, paga, da maneira que a pessoa quiser. E a gente ainda tem aquelas pessoas que preferem que a gente vá na casa receber. Este casal lista princípios de um bom arrecadador. Segundo, ajudar sempre o arrecadador mais idoso, levando o relatório do fechamento do mês para uma casa de missão Canção Nova. E também, caso apareça alguém com um boleto bancário já vencido, de alguém que o procure, é só aceitar com a contribuição e levar para a casa de missão Canção Nova. Princípios que têm um só objetivo, salvar almas. Para mim, em primeiro lugar, é muita responsabilidade. Nós, quando partimos para esse trabalho, foi com responsabilidade, com amor, querendo que aquilo acontecesse. Porque era um bem que ia levar muitas pessoas para Deus.